Cerca de 5 anos atrás, o meu então marido e eu nos mudamos para uma casa. O nosso quarto era em cima da sala da TV que tinha uma porta para fora que nós usávamos ao invés da porta à frente. Meu marido sempre sai de casa para trabalhar às 5 e 30 da manhã e eu ficava na cama até a hora de eu me arrumar para o trabalho. Numa manhã, após 10 minutos depois dele ter saído, eu ouvi ele voltar e ligar a TV. Eu então ouvi ele subindo a escada e no topo da escada parecia que ele estava arranhando o tapete como se fosse um cachorro. Eu não estava sonolenta, mas não conseguia me mover. Eu não posso descrever o que eu senti. Eu estava apavorada e havia uma sensação de maldade, como eu nunca havia sentido ou imaginado antes. Quando eu finalmente pude me mover, o som de algo arranhando o tapete tinha sumido e não tinha ninguém no apartamento, somente eu. A TV estava desligada e a porta da sala da TV trancada. Toda manhã a partir desse dia, quando meu marido saia para trabalhar, esses anvisitantes apareciam. E toda vez eu não conseguia me mexer. Uma vez tinham três pessoas, altas e magras, vestidas de preto, paradas na entrada do quarto, sussurrando e olhando na minha direção. A gota d'água foi quando as mesmas três pessoas me visitaram de novo e uma veio na minha direção. Ele me olhou e sussurrou algo, mas até hoje, eu não consigo me lembrar o que ele disse, só me lembro que era algo ameaçador. Meu marido e eu estávamos quase prontos para nos mudarmos. Depois do último incidente, eu não conseguia mais aguentar e contei tudo para ele sóbrio que tinha acontecido todas as manhãs depois que ele saia. Eu contei para ele que eu estava assustada porque eu sentia que se aquelas pessoas soubessem que íamos mudar, algo terrível aconteceria comigo. Ele apenas riu de mim falando que eu tinha imaginado tudo, mas para a minha sorte nós nos mudamos no dia seguinte. Talvez ele estivesse certo e eu tinha imaginado tudo aquilo, mas eu não acho que eu poderia imaginar aquilo que eu tinha sentido, e eu espero nunca mais sentir aquilo de novo. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.